Boa noite, seja bem-vindo. O Primeiro-Ministro discursou hoje no debate geral da Assembleia Geral da ONU, uma intervenção que versou sobre a aceleração da Agenda 2030 e seus Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. O debate da Assembleia Geral das Nações Unidas deste ano acontece num momento de tensões e crises e com o Primeiro-Ministro a lembrar que assistimos ao recrudescer do populismo e dos extremismos e ataques à democracia. Um desses ataques são os sucessivos golpes de Estado em países africanos. Golpes condenados por Cabo Verde, um país que está ao lado dos valores e dos princípios da liberdade e do respeito pela soberania e pela integridade territorial dos povos. Condenamos a invasão da Rússia à Ucrânia em nome desses princípios e valores. Nestes tempos difíceis de instabilidade e sucessivos golpes de Estado em países africanos, Cabo Verde está do lado dos princípios e dos valores da democracia liberal constitucional. Em nome desses princípios, condenamos o recurso a golpes de Estado como forma da acesso ao poder. No seu discurso, Correia Silva lembrou que a Cabo Verde é um pequeno Estado insular vulnerável ambiental e economicamente. E durante esta semana, aqui em Nova Iorque, os pequenos Estados insulares voltaram a lançar um apelo global para que seja mudada a arquitetura de financiamento para que os Estados possam cumprir os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, porque os desafios são cada vez maiores. Aumentaram os desafios para o alcance dos ODS. O contexto global difícil não deve ser motivo para descontinuar ou enfraquecer os compromissos para a Agenda 2030. Pelo contrário, deve ser motivo para acelerar as reformas, os investimentos, os financiamentos, as parcerias e a solidariedade internacional. Deve ser motivo para implementar reformas na arquitetura financeira internacional. Motivo para operacionalizar instrumentos de financiamento climático e ambiental. Motivo para aumentar substancialmente os direitos especiais de saque com simplificação das regras para sua emissão e atribuição. Motivo para aliviar a dívida dos países menos desenvolvidos. No discurso que fez à comunidade internacional, um olhar também à economia mundial e ao papel que as economias africanas podem ter. Com o primeiro-ministro a lembrar que a África precisa crescer mais e ter melhor inserção na economia global, para produzir, exportar, criar empregos bem remunerados e erradicar a pobreza extrema. Mas as economias africanas têm problemas que precisam corrigir, como o peso da dívida externa, os níveis dos riscos soberanos e as condições de financiamento dos países e das empresas africanas. Essa transformação pode libertar recursos para investimentos que impactam no aumento da residência, na redução da exposição a choques externos, na redução da emissão de carbono, na proteção da biodiversidade, na criação de oportunidades de investimentos para o setor privado e na criação de oportunidades de emprego qualificado para os jovens. Cabo Verde e Portugal celebraram recentemente um acordo de transformação da dívida bilateral em financiamento climático e ambiental, precisamente para atingir esses propósitos. Do púlpito da ONU, Correia e Silva reafirmou que o empenho firme de Cabo Verde é atingir os ODS com políticas integradas e deixou vincado o objetivo de erradicar a pobreza extrema em 2026. No dia 24 de outubro, as Nações Unidas celebram 78 anos. Há muito que os Estados pedem uma reforma da instituição, nomeadamente no alargamento do Conselho de Segurança, Cabo Verde apoia em toda a linha estas reformas como representação justa e relevante dos países africanos no concerto das Nações, nomeadamente a nível do Conselho de Segurança da ONU e das instituições financeiras como o Banco Mundial e o FMI. E esta posição foi defendida por Correia e Silva. Muito obrigado pela vossa atenção. God bless.